Nós estamos numa campanha, todo mundo deve ter visto aí na internet, pela nossa imprensa. Eu acho difícil que, nessa altura do campeonato, todo mundo não tenha percebido a importância da imprensa. Se houve uma reação ao golpe, foi por causa da existência, na internet, em grande medida, de uma imprensa independente. Incluindo a nossa, que teve um papel de destaque. Nós, além da imprensa na internet, nós temos uma imprensa escrita, impressa, que foi também bastante divulgada na luta contra o golpe. A gente fez bastante campanha com essas duas formas de trabalho de comunicação. Esse trabalho de comunicação, logicamente, que ele... a maioria das pessoas não sabe disso. Mas é importante a gente mencionar. Em algum momento a gente deveria até explicar melhor. É um dos trabalhos mais difíceis que tem. Porque ele exige muita dedicação. Não é fácil de você criar e manter um órgão de imprensa. A não ser que ele seja um órgão de imprensa aparente. Você abre um blog lá, escreve alguma coisa e isso aí não tem desenvolvimento nenhum. Para você ter uma imprensa como a nossa, por exemplo, que tem milhões de pessoas entrando por ano para ver as matérias e tudo mais, que faz parte da luta, isso aí exige um esforço. Você precisa criar um corpo de redatores, criar pessoas especializadas em várias áreas. Você precisa manter um trabalho regular, cotidiano. Você precisa de computadores, você precisa de programas de computadores diversos, recursos. Quer dizer, é um investimento humano e financeiro muito grande. Esse ano, nós começamos a fazer uma campanha que nós pretendemos tornar ela anual, regular, que é a campanha do dia da imprensa. O dia da imprensa não é um dia institucional. É o dia da imprensa do OPCO. Que a gente pretendia que fosse em junho, que é o mês de fundação do jornal Cosa Operária, mas por uma série de coisas acabou sendo em novembro. Então, nós vamos fazendo o dia 13 de novembro. Não é também só atividade de um dia, mas é uma campanha, que nesse caso foi extremamente curta, mas que no ano que vem nós pretendemos fazer uma campanha de dois, três meses para arrecadar fundos pela imprensa. Então, eu queria convidar todas as pessoas que têm interesse em apoiar o crescimento dessa imprensa. Nós temos muita ambição de criar uma imprensa cada vez maior. Nós achamos que é possível e a única maneira de lutar efetivamente contra a imprensa capitalista, que é uma imprensa canalha, é você ampliar a sua própria imprensa. Não adianta você querer chegar lá e cortar as asas dos capitalistas, porque isso aí não vai acontecer. Os capitalistas mandam no país. O que nós temos que fazer é organizar o nosso lado. Então, nós estamos chamando o pessoal a participar da campanha, nós estamos pedindo contribuições. Todas as contribuições acima de 30 reais dão direito ao ingresso no show que nós estamos promovendo como parte disso daí, que vai ser no dia 13, às 8 horas da noite, da banda Raíces de América. Para quem nunca viu, é um grupo musical de extraordinária qualidade, de músicos muito experientes, um repertório também extremamente bom de músicas latino-americanas e brasileiras, que vale a pena ver. Nós não estamos cobrando ingresso para o show. Nós estamos pedindo uma contribuição para o jornal e nós damos o ingresso como presente, um reconhecimento da contribuição que foi feita. No dia 13, também nós vamos fazer um debate sobre justamente a questão da imprensa. Estamos convidando jornalistas de outros órgãos. Nós convidamos o Luiz Carlos Lazenha, do Viu Mundo. Eu não sei se ele já confirmou a presença. Ele tinha confirmado, mas tinha alegado problemas. E o Lino Bocchini, que trabalhou na Carta Capital. E eu mesmo que vou participar, representando a nossa imprensa. O debate vai ser sobre a imprensa e o golpe. Nós vamos fazer um outro debate no mesmo dia, com jornalistas sindicais, para discutir a questão da imprensa. E vamos fazer um ato contra o golpe. Porque a campanha tem um conteúdo político, que é apoie a imprensa que luta contra o golpe. É um ato da luta contra o golpe. Então nós estamos chamando todo mundo, primeiro, que tenha interesse em conseguir contribuições, entrar em contato com a gente, conseguir as contribuições. Não precisa ser grandes contribuições, embora a gente agradeça toda a contribuição grande também, que ajuda a fazer o carro andar para a frente, mas nós reconhecemos igualmente as pequenas contribuições. Tem muito trabalhador que está contribuindo com o jornal. As pessoas que queiram simplesmente contribuir e, de um modo geral, participar da atividade. Mesmo quem, por um motivo ou por outro, não contribuiu participar do debate. Vai ser na quadra dos bancários, na rua Tabatinguera. Vai começar, a atividade vai começar às 10, com o primeiro debate. Depois nós vamos ter um churrasco lá, que nós vamos vender, que faz parte da arrecadação. Vamos montar um bar ali, tudo. À tarde, nós temos o debate sobre a imprensa e o golpe. Depois o ato e depois o show. É um dia inteiro de atividades. Se algum companheiro quiser ir em uma parte de atividade, logicamente vai em uma parte. Quem quiser participar do dia inteiro, participa do dia inteiro. Quiser ver só o show, também, nós estamos agradecendo quem for lá para ver o show. É uma atividade integral. Então, eu queria fazer esse chamado aqui, que é uma atividade muito importante que nós estamos realizando. Está aqui uma semana, aproximadamente. Muito obrigado. Obrigado.